No caso, a Polícia Militar é muito trabalhada de acompanhamento, de monitoramento, e também de inseridência, na data de ontem, logrou isso abordar e localizar a pessoa que a princípio se identificou como o título Machado da Silva. E a Polícia Militar já tinha informações do envolvimento dessa pessoa no núcleo indício que foi ocorrido na cidade de Santa Feúna, em 2012, onde o casal foi executado ativo. Então, depois das informações, quando o Ju para a Polícia Militar, iniciou a das principais despeitas da indicação falsa. Ele apresentou um documento de uma identidade falsa, em nome do Victor Machado da Silva, e, com base de um dos primeiros procedimentos que a Polícia Militar tomou, foi o que disse fazer a indicação criminal. de colher os dados das fórmulas das propostas reais da pessoa no núcleo, e confrontamos imediatamente com a identidade que ele apresentou, e também já concorreu e já contatou a delegacia do Rio de Janeiro. E obtive a informação em tempo real de todas as formas da sua porta. Todo o senso procurava, o Rio de Janeiro, que traz, como um centro ir, centro de Belgrini, de Belgrini, sereia da sua filha. Então, confrontando os padrões do transporte, chegou-se à conclusão que tratava-se da mesma pessoa. Então, diante disso, ele foi autuado em flagrante serviço por outros documentos falsos, e também foi cumprido o mandato de prisão entre seus executadores. A polícia militar já tinha essa informação, através do próprio acesso ao site do CNJ, e, posteriormente, nós aprofundamos na colheira desse elemento, que foi conseguir o mandato de prisão expedido pela Justiça Estabeleusa. Então, diante disso, foi possível identificar e levantar a passagem que ele foi ao centro. O Vitor Machado da Silva, foi utilizado o espelho verdadeiro de uma identidade, porém, contado só. Inclusive, a polícia militar tem até contato totalmente de uma polícia militar, depois o senente vai aprofundar nisso aí, para contar por onde ele se manifestou, como ele fala que aquilo que anda por parte do município, onde ele passou, foi levantado, os endereços receptivos, depois o senente que o governo vai se manifestar em ano. do município. Então, diante disso, nós também identificamos que, em 2018, em 2018, em 2018, em 2018, foi aprofundado em um juiz de pósseis, por transitar como um carro adulterado e também objeto de culto e roubo, um veículo juntamente com o compário, que foi abordado e detectou a adulteração desse livro. Ele foi preso em flagrante, permaneceu no celeste do juiz de pósseis e obtive a sua avaração de uma das contundas que foi colocada em verdade, porque utilizado no alfabeto. Na semana e agora? Onde você tem? Há poucos dias. Semana passada. Ontem o nosso aplicador de clima foi esse. O negócio de clima foi esse. Foi o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. O crime é atento, era do juiz de fora, que ele não estava com o que ele estava fora com a documentação, que ele apresentou ordem para a Polícia Militar para mais abordagem. E o deputado não comentou que, ah, o espelho era um espelho morto. É, não tem, não tem, não tem, não tem. Porém? Porém, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a presença, a presença, a mulher que mora em resplandou também a nossa mata. Aí, porque nós temos todas as informações aqui comprovadas. Então, ele usou um espelho verdadeiro e montou. Então, logicamente, esse fato será a garantia do Brasil. Qual a faturação da responsabilidade? Como é que o conseguiu? Se trouxe a célula cruzada, se foi extraviada, se foi subtraída para poder responsabilizar e também obter... O documento é verdadeiro. O documento é verdadeiro. O documento é verdadeiro. O documento é verdadeiro. Porém, foi utilizado de forma que ele existe. Ok? Diante disso, nós passamos aqui a bater um acompanhamento e uma investigação sobre a conduta, sobre a vida pregressa, sobre a estada mesmo, e já encontrando um fim com as pessoas que também estão sendo investigadas, tanto pela Polícia Militária e na sua, no seu trabalho rotina, quanto pela Polícia Civil. Então, nós vamos condensar isso tudo e encaixar uma peça na outra. que demonstra, segundo o que diz, preencalculista, extremamente preparada, articulada, observada pelo serviço, e que demonstra aí uma certa especificidade. Então, nós estamos vendo todos os cautelos que nos vivem. Aqui nós temos o acesso ao caso de Cateruna, até o acesso do blog, aqui, quando a gente pode falar mais sobre o caso de Cateruna. Aqui em Alpenas, ele vai responder por muitos procurantes de votos a princípio. A gente tem vontade de prisão. Agora está no princípio de Alpenas, até que seja transmitido. Para ouvir, não é mesmo. Deixando aí a autorização do Cateruna. Ok? Foi perto. Como, para ser leite de ouro, crucifico, está avaliado em quase 80 mil reais. Ok? O crucifico cabejado aí em diamante. Ok? Está avaliado, está pesado. Mas, de volta, nós vamos facultar também, para que vocês possam ilustrá-los o trabalho pelo menos tenha tentado, para que vocês possam melhorar o Brasil, para que vocês possamailleurs fazer, para que somos duas vezes o turismo de cada vez segundo a hora deles não faithful de duas ouro em 2013. E aí E aí E aí E aí E aí